Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meninas, como vocês sabem, eu já fiz ombre hair nos meus fios. Se vocês não assistiram ainda o vídeo, vou deixar o link por aqui, tá? E aí, depois que eu coloquei química no meu cabelo, meu cabelo ficou destruído. Então eu tô sempre em busca de máscaras hidratantes pra manter, né, o brilho, a leveza dos meus fios. E aí, eu encontrei essa máscara anabolizante que vende no site que eu vou deixar aqui embaixo, que é Coisas Meninas Shopping. Gente, que eu estou assim, ó, encantada. Essa, então, é a máscara anabolizante da Verona Profissional. Ela é incrível, gente. Deixa o nosso cabelo como ele era antes, gente, colocar química. Faz uma hidratação, assim, profunda nos nossos fios. Ele libera aquele aspecto de ressecado, aquelas pontinhas duplas. Ele devolve cor. Esse creme, ele é super denso. Ele não sai, ó. Ele é incrível, gente. Sério mesmo. E o cheirinho? O cheirinho é perfeito. Essa máscara contém vários aminoácidos. Entre eles, a cistina, que ela ajuda no crescimento dos fios. A arginina, que ela ajuda na microcirculação entre a raiz e as pontas. A alamina, que ela possui propriedade hidratante, assim. Por isso que o nosso cabelo fica macio, assim, na primeira aplicação. Que a gente já percebe que o nosso cabelo muda completamente. E também tem triptofano, que ele recupera a raiz dos nossos fios. Eu vou adicionar todas as informações no inbox do vídeo, tá? E agora vocês vão ficar com todas as informações de como eu aplico e tudo mais. Porque eu gravei tudinho pra vocês. Então, vem comigo. Meninas, então acabei de sair do banho. Eu lavei meu cabelo somente com shampoo. Então é normal ele ficar com um pouquinho de nó, né? Porque ele não tem um condicionador. Toda vez que a gente for aplicar uma máscara pra fazer a hidratação, o correto é usar somente shampoo e com o cabelo molhado, aplicar a máscara. Então agora eu vou dar uma penteada aqui pra tirar os nozinhos. Então eu vou separar meu cabelo em quatro mexinhas pra facilitar a nossa vida e não ter todo aquele trabalhão na hora de fazer, tá? Eu tô assim numa onda de usar... Gente, olha só. Eu testei antes essa máscara, o cheirinho. Ai, é maravilhoso. Parece um creme, um creme incorporado, aqueles bem importados, bem chique, assim. Gente, e a consistência dele é maravilhosa porque ele não cai, ó. É bem, bem bom mesmo pra aplicar nos fios. Eu estou numa vibe, assim, sabe? De metida. Que eu não estou usando a mão pra colocar dentro da máscara, pra não contaminar. Mas assim, ó, na verdade é a maior fase da minha vida. Porque se você não tem essa espátula, não há necessidade, tá? A não ser que você divida o creme com outras pessoas. Mas senão não há necessidade de fazer isso, tá? Então eu coloco na palma da minha mão. E eu vou fazendo assim, ó. Movimentos assim. Pra fixar no fio. Pra máscara fixar no fio. Aí tu faz assim várias vezes. Sempre do comprimento para as pontas, tá? Evite passar no couro cabeludo. Porque senão vai ficar muito oleoso o teu cabelo, tá? Um truque bem legal pra aplicar a máscara é fazer esse movimento. Isso dá polimento e mais brilho à estrutura do cabelo. Então pegue as tuas mechas e puxe delicadamente no sentido do comprimento para as pontas. Após a aplicação, coloquei a toca no cabelo e deixei agir por uns 15 minutos, mais ou menos. Como eu não sou boba, aproveitei o meu tempinho livre e fiz esfoliação no meu rosto. Prontinho. Hora de tirar o produto do cabelo. Gente, então eu lavei meus cabelos só pra tirar a máscara dos meus fios. E assim, ó. A maciez que a gente sente é instantânea. O cheirinho, então, nem se fala. Agora eu dividi meu cabelo. Eu vou secar com o secador pra ver e pra mostrar pra vocês o resultado final. Gente, eu amei o meu cabelo. Olha só que lindo que ficou. Ele ficou com mais brilho, mais movimento, assim. Parece que tirou um pouquinho das pontas duplas. Mas agora eu não sou boba, né? Eu tô fazendo maquiagem pra terminar esse vídeo, né? Porque terminando o vídeo assim, gente, ninguém merece. Então, meus amores, agora que eu já estou aqui mais bonita, tanto com o meu cabelo mais lindo como maquiada, eu vou sempre me despedir de vocês. Eu vou deixar todas as informações aqui no inbox do vídeo, tá? Se vocês também amaram o resultado, assim como eu amei, já entra em contato aí com a empresa. Peça o seu também, porque vale muito a pena e é super baratinho. Então, um beijo bem gostoso na pontinha do nariz e outro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Agora deixa eu me achar aqui com esse cabelo maravilhoso, digno de capa de revista. Tchau! 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 Tchau!